Há muito tempo passado numa cidade do interior O menino muito pobre, filho de homem, trabalhador Perdeu seu querido pai, a mãe sem recurso de vida Quando a fome lhe apertava, ele saía a pedir comida Num bar daquela cidade, pediu para um grefino Que tomava uma cerveja, olhando para o menino Perguntou se tinha pai, o garoto disse não O ricaço retrucou, vai trabalhar para ganhar o pão E naquele mesmo bar, existia um pobre homem Que pagou logo um salgado, matando a sua fome O menino agradeceu, Deus que ajude o Senhor Pedir por necessidade, mas eu sou trabalhador No outro dia bem cedo, saiu pra rua engraxando Com um caixote nas costas, alguns freguês procurando Começou ganhar dinheiro, daquele dia em diante Ao completar sete anos, foi ser um bom estudante Aos 23 se formou, aos 30 estava casado Trabalhou muito e venceu, sempre foi um homem honrado O povo ao perceber, a sua capacidade Pediu que se candidatasse, a prefeito da cidade Por ser amigo de todos, aceitou a opinião Disputou com o ricaço, e ganhou a eleição O ricaço da cerveja, ficou pobre àquela altura Pra poder ganhar a vida, hoje é empregado da prefeitura